A menina está comendo estilante de lado, porque gosta. Está congelado literalmente. E está comendo tudo. Nossa, ela está gelada. Ela já até quebrou para comer. Não é minha. Ela está gostando. Nossa, gente do céu. Ela está comendo estilante de lado. E isso aí, Mel, quem? É uma coxa. Uma coxa. Uma coxa? Não é coxa de paraquilo. É o que você gosta, agora que ela está comendo. É cereal, não é? Sim. E esse é o que? É ovo. Eu amo ovo, gente. Está com a sua durinha. E a próxima. Vamos ver o que ela bate, não é? É um buraco. É tipo um sucinho. E esse é? Pão. Olá, gente. A mulher vai dar um geral na unha dela. Dá para ver que a unha dela já está crescendo. Está vendo? O negócio já está aqui. Já é unha de fibra. Como que é o nome? Unha de gel, né? Então, será que a unha dela é falsa? Parece ser a unha original, gente. Não sei, mas eu já fiz isso, gente. Minha unha ficou fraca, gente. Sou uma molecha que não prestou, viu? Aí eu fiz aí umas três vezes e parei. Não quis mais fazer. Eu deixei natural. Agora o meu é que está naturalzinha. Porque não dá não, gente. Olha lá, tirando a cutícula. Fazendo todo o processo. Vamos ver como é que ela vai pintar se vai ficar bom ou não vai. Olha a cutícula. Que negócio de tesourinha fina, né? De tirar a cutícula, gente. Não sei, eu criei. Olha, passou a basezinha ali na unha dela. E agora está pintando ali com a corzinha, cor de pele. Vai escolher a cor. Escolheu quatro cores. Ai, que lindo, gente. Vai fazer só a pontinha colorida. Ai, que delicada. Ai, queria fazer, gente. Esse povo mandia tanto, né? Fazer. Ai, que fofura, gente. As florzinhas. Ai, ficou linda. Maravilhosa. Amei. Olha que cor linda, gente. Desse chantilhote em verde, azul, rosa. E como que a pessoa faz com a facilidade? O negócio é esforço. E hoje é um negócio que eu estou tremendo. Lógico que eu não sou profissional, mas também, né? Mas que coisa doida é essa? A gente lava fogão, não presta não. E depois não funcionam as bocas, sabia? Nunca vi isso. Enferruja tudo e baixa. Não pode fazer isso, não.